Música Já começou com o meu nome errado Himiko, I am off Porrada de waifu, véi Só isso que eu precisava Porrada de waifu Cadê? Aparece Tá Achei que ele ia virar um fucking robozão E Ela só Brilhou Taking your fighters É isso Tá, o legal é que o jogo não tem introdução Não tem menu pra eu poder selecionar as coisas É só Enfim, vou fazer a introdução aqui mesmo, tanto faz Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Charles E esse é o canal Charles Jogos O melhor e menor canal do mundo Pra você que tá chegando exatamente por agora Só procurem um lugar confortável pra se sentar Sempre olhando se não tem ninguém antes E bora conhecer o irmão mais velho Do Genshin Impact O Honken Impact Desce eu aposto que vocês não sabiam, né? Jogaram o Genshin Impact Se apaixonaram lá pelas waifu Pelos boifu E não sabia que ele tinha Um irmão mais velho Obviamente esse jogo aqui Ele é pra PCs, né? Mas ele tem também a sua versão mobile Na verdade ele é mobile Foi portado pra PCs Por isso que vocês tão vendo os comandos assim na minha tela Tô jogando nativamente a versão da Steam E vamos selecionar aqui o iPhone Infelizmente não teve um menuzinho Mas eu vou dar porrada Ou não Tá, já já a gente descobre Se dá pra jogar no controle Mas por enquanto A mulher criou um clone Por enquanto eu vou jogar dessa forma aqui Ao menos pra gente acabar essa luta Porque o jogo nem mesmo teve tela de seleção É isso mulher Tome Receba Sim Tá, agora eu posso testar Se dá pra jogar ele no controle Dá pra jogar no controle Amigos É, amigos Se tem a opção de jogar no controle Porque é que eu vou jogar no teclado Boa pergunta Beleza Agora sim Tela inicial do jogo Depois de meia hora de jogo A gente conseguiu chegar aqui na tela inicial Desbloqueou uma Valkyria nova, né? Pera, ela falou que ela é um Uber? Ok Tomara que a viagem não saia tão cara Cara, eu odeio introdução assim, velho Sabe, tipo Invasiva Não deixa ser escapado o bagulho Ele quer te ensinar de qualquer forma É como se você estivesse tentando aprender alguma coisa E um professor invadisse a sua casa É uma coisa extraordinária Tá, então pra você que gosta aí De um jogo de porradaria, né? Misturado com animes E aquela coisa toda Vocês já devem ter visto Que a interface lembra muito Um jogo mobile Porque é um jogo mobile portado pra PC Mas vamos dar uma olhada aqui Nas Valkyrias, ó A gente tem essa aqui Nível 4, né? A Kiana Kaslana Parece o nome de... Sei lá, né? Kiana Kaslana E aqui a gente tem Algumas outras opções Que ainda vão ser abertas, né? A Eden Tá demorando Tá dando umas travadas A Pônia Aqui, ó Que isso é uma freira Glória A Pônia A Pônia A Pônia A Pônia A Pônia Tá, velho, tem personagem que não acaba mais. Logicamente tem as outras versões de personagens, né? Mas tem muito personagem aqui pra desbloquear ainda, ó. Aqui, tem personagem com asa, tem personagem com roupa de igreja, tem personagem com fada. Essa roupa de freira, não faz sentido. Vamos voltar então, focar no que importa aqui, né? Antes que algum otaku invada esse vídeo. Quer sair do jogo, Capitão? Não! Claro que não. Quero fazer aqui o ataque de bozo, ó. Eu posso escolher o time, né? Mas como eu não tenho time, eu só tenho um personagem. Então a gente faz com um personagem mesmo, não tem problema não. Tá, as pistolas me parece que é alguma coisa especial, digamos assim, né? Então eu só posso usar uma vez. Até elas recarregarem. E aqui surgem os inimigos. Peraí, mulher. Nossa, errei um tiro nada a ver. Tá, é um jogo com jogabilidade bem bacana. Eu imagino que no celular possa ser uma experiência um pouco diferente do que o que a gente tá fazendo aqui no computador, né? Pela falta de um controle. Se você não tem um controle pra celular, obviamente. Mas é bem interessante. Gostei. Nossa. Tomei. Tá, se você desvia na hora, parece que ela tem um crítico ou alguma coisa assim. Atacar enquanto o escudo tá baixo. Derrubei a mulher. E descile o cacete. E como vocês podem ver, né? Não tem um mundo aberto. Então é um jogo muito mais simplista, digamos assim, que um Genshin Impact da vida. Mas ainda assim, ele carrega exatamente os mesmos esquemas de personagens e... Bem bacana, bem bacana. Gostei. E agora já é uma câmera 2D, ó. Isso aqui me lembra... Ai, droga. Eu só não entendo porque o som tá ficando baixo do nada. Mas isso aqui me lembra bastante... Ah, ele fica baixo, ele volta... Mas isso aqui me lembra bastante aqueles jogos de Super Nintendo, onde você... Tem ali a tela 2D, digamos assim. É isso, counter. Que não, rapaz. Aqui é Mortal Kombat puro. Legal. Isto é diferente. É realmente Park... Você endurece a abição de sehr, big boss. Ah limpando de exange processo de çape um saldo. Você ganhou! O que você acredita é muito bom, hein? Me làm comigo. Me Hura Compre-E, mãe? A pronúncia de ter sido maisbury. Se for mal, pois você conseguiu. Você ganha para adultos. O que você ganha é? Ah, não tem como pular essas animações né? Mas enfim, parece que ele encontrou a Mei Senpai ali. Não se preocupe, não é só você que é Senpai. Ah, que lindo cara! Um tapa não é gostosa. Que isso? Do nada, velho. Que gratuito! Tá, recompensas né? Porque sim, todo mundo gosta de recompensas gratuitas. Melhores armas. Fazer o upgrade da arma da Mei. E o upgrade completo. Vou melhorar ele. Legal que a arma já foi direto pro nível 10 né? Ai mano, esses jogos são muito bons. Beleza, então agora a gente tem dois personagens. Como é que eu faço pra fazer um upgrade desse personagem aqui? Ah, level up, óbvio. Tá ali estampado na cara. Confirmar aqui. Nível 7, bacana. Eu não vou upar muito esse personagem aqui porque eu não sei se a gente vai ficar com ele e tal né? Mas ó, o jogo tá piscando aqui de novo. Tem que passar ele pro 10, é isso? Tá. Legal, nível 10. E aí eu vou aproveitar e vou upar a outra também. Que é essa aqui que a gente tinha pego. Nível 10. Maravilha. 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 Eu imagino que isso aqui seja energia né? Pra gente poder jogar, ó. Cristal de Stamina, tentativas. Aí, o que que vai acontecer? Vai chegar um momento onde você vai jogar esse game aqui. Com as energias que você tem diariamente. Fazer as fases pra farmar mais itens e aumentar o nível das suas bonequinhas e etc. Mas basicamente o endgame vai ficar nisso né? Vai ficar nesse ponto aí. Aqui a gente tem os diamantes. Vamos dar uma olhada nos preços ó. Pelo menos tá em real, já é alguma coisa. A gente tem diamantes, 27, 5, 4. Todo jogo oriental tem esse pacote de 549 né? Véi, é incrível. E eu imagino que diamantes sejam responsáveis pela compra de itens pay to win, digamos assim né? Se é que dá pra fazer um pay to win. Tá, hora de usar ela no ataque. Vamos lá, usar a Mei então. Preparar aqui. Colocar a Mei. Que o espetáculo comece. Tá, se eu aperto o LT então, ele troca a personagem. Só que é engraçado que ela apareceu ali em um autoplay. Mas não apareceu. Nenhum autoplay. Essa aqui já ataca com as espadinhas ó. Tá. Pelo que eu entendi, as Valkírias cada uma enfrentam um tipo de inimigo e é isso. Tô batendo em geral aqui, velho. Quero nem saber. Só que eu acho que esses bichos não devem tomar dano daquela Valkíria ali. Então eu tenho que trocar. Asagi! Caraca! Jogou um Asagi nos inimigos, velho. A mulher é uma versão UFO do Yasuo. Equipment. feel it super pain meu! Tocê as tudinhas. Eu não tenho voted. definitivamente que eu não tenho verdadeiro instalar o meu Raptor Mega Toca. artsそれensいただέ a M Sultan. Um segundo! Ecüimo! Tempo. Um segundo! É isso então? Cada uma enfrenta um tipo de inimigo E tá tudo certo Espera, moço Caiu aí, irmão? Perdeu o escudinho, né? O que é isso? O que é isso? Por que você está tão forte? Por que você está tão forte? Por que eu posso usar isso várias vezes? A mulher despertou o cosmo do Cavaleiro do Zodíaco, literalmente E agora abriu mais uma aba Suplemento Suplementos Supply E aí, essa caixinha é o que a gente usa pro gacha Vamos ver o que a gente tirou aqui Epic E acho que isso é bom, né? Carta de personagem épico Veio com um B Não sei no que isso influencia Mas enfim, a gente tem aqui os gachas A gente tem 205 diamantes No caso, a gente pode abrir mais um se a gente quiser E a gente tem Na verdade Por enquanto, eu acho que é só isso aqui, né? Os Battlesuites A cada 24 drops A gente tem 100% de chance de pegar uma nova Valkyrie de Rank S Uma dessas três, no caso, né? Que são as que estão no álbum, provavelmente, ó Um amigo Chega! Tá Então vamos lá Vou abrir mais um Vou abrir mais um Gastar 200 cristais com gacha? Vou gastar 200 cristais com gacha Vamos ver O que é isso? Ah, acho que são materiais pra criação da waifu, né? Mas os dois é épico Legal, legal A cada sete negocinho desse aqui Eu imagino que você possa Montar o personagem Aliás, a cada alguns personagens Isso aqui você pode montar o personagem Eu não entendi o que ele falou E agora eu não tenho mais dinheiro Isso aqui é gratuito? Ah, dá pra comprar algumas coisas por moeda do jogo também, ó Tá, isso aqui é por moeda gratuita, no caso, né? Cometa branco Fragmento Alguns outros fragmentos aqui Prototype Mais algumas outras coisas com moedinha E aqui eu tenho mais algumas outras coisas também Imagino que você vá Fazendo, né? Essas missões diárias com energia E aí você consegue juntar essas moedas E comprar algumas outras coisas Tá, tem uns esquemas de De counter, digamos assim, né? E agora sim Mulher literalmente tem um Canhão, véi Que ela direciona isso aqui pra Ok Cara, que boneco foda, mano Quem assistiu? Vocês assistiram o Lain, véi? Quem assistiu o Lain, deixa aí nos comentários Eu acho que é assim que fala, né? Lain Lain Ela é uma mutante, digamos assim Ela tem os poderes Psíquicos dela É muito foda, muito foda Muito foda E era mais ou menos isso aqui E era mais ou menos isso aqui, ó Ela controlava uns bagulho, tipo Tecnológico, assim Era muito massa Muito massa E é isso, ó É só segurar o bagulho E deixar os inimigos mamar Só isso Cara, eu sou Super Sayajin Só que em formato de waifu Sai daqui Até o desvio dela é legal Sai Cara, eu posso destruir qualquer coisa assim Posso ficar o dia todo nisso Sim, Master Abri aqui a portinha Ok, quem vem lá? Ha Nada me acerta, mano Nada me acerta Eu sou um deus Criatura ridícula Morreu aí? Morreu aí? Cara Que boneco Quebrado E agora a gente pode Fazer o que? Estigmata equipada Só valquíria O que é um estigmata? Ah, só alguns sets de bônus Foi aquilo que basicamente A gente ganhou Ok Ok Skills aqui A gente pode Fazer upgrade elas de novo Interessante Interessante Canhão de partículas Eu quero upar isso aqui Tá Cada Cada espécie de De coisa Que o canhão tem Pode ser melhorado E E dar alguns efeitos adicionais A skill Radiação atômica Interessante Vamos voltar lá Lembrando que esse jogo aqui É da Mihoyo Mesma desenvolvedora Do Genshin Impact Então não se assustem Da Digamos que Mesma aparência Mesma identidade visual Que a Mihoyo tem Assim É bem bacana Poder ver isso Ah Tô controlando O robôzão Agora Ele não desvia Aliás Ele desvia Ele deu um corridão Que não Rapaz Me respeite Eu sou Malfite Skin tecnológica Ai Não Ah Esse robô Até que é rápido Trocação Franca De robô Velho Tá Eu não posso Tomar mais que Trinta hits Pelo que tá ali Que isso É isso Como pedra Dormitório Onde as Valkírias Descansam Quando elas estão Fora do campo de batalha Olha que da hora Tá O dormitório Dá Status Permanente Para as Valkírias Bela desculpa Que o jogo Arrumou Para ter Só o waifu Para atrair Os Os tarados De plantão Colocou Uma história Baseada em Valkírias Tá Aqui a gente Não tem nada Para aprender Digamos assim Tem várias coisas Aqui que estão Bloqueadas Ainda É um jogo Bem mais completo Do que parece Pode ser que Nesse início De jogo A gente tenha Essa coisa Mais simplista Mas é um jogo Bem mais complexo Do que parece Aqui a gente volta Para o menu Pegamos Algumas coisinhas Nossa Não peguei nada Eu acho que eu posso Deixar o personagem Dormir por um tempo E é isso Coletar as Valkírias E colocar ela Para fazer um teste Digamos assim Mais um modo de jogo Eu imagino Derrote todos os inimigos Antes que o contador Termine Ah é easy Com esse personagem Aqui não tem segredo Valkírias Irmão Vai dar ruim Para você Cara Ok Espera 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 Está brincando Eu acho que eu devia Ter colocado Outro personagem Para ajudar Aqui Porque Eu fiquei sem energia Ou não É isso amigo Ok Tá Eu achei que seria fácil Mas eu acho que eu estava errado Eu peguei o boneco Errado Para essa missão Eu imagino Beleza Bom Vou fazer o seguinte Vou encerrar o vídeo Por aqui Acho que deu para ter uma noção Das primeiras impressões Do que é o Honkai Impact Ele é um Genshin Impact De mundo fechado Só que sem aquele sistema De combate em grupos Eu acho que o Genshin Impact Melhorou muita coisa Que o Honkai tinha Aliás Não tinha Como por exemplo O próprio combate de grupos Eu acho que Controlar os três bonecos Ali ia ser bem interessante Ou os bonecos Que estão na sua equipe Ia ser bem interessantes Apesar de que a proposta Dos dois é um pouco diferente O Honkai Ele tem mais esse Combate Digamos assim Diretão De jogos Action mesmo Então Assim São jogos diferentes Com propostas diferentes Então faz sentido Que a Mihoyo Tenha Aí Dado uma abordagem Diferente para eles Bom Vou ficando por aqui Se vocês gostaram Dessas primeiras impressões Do Genshin Digo Do Honkai Impact Deixem aí nos comentários Se vocês já jogaram o game Se vocês gostaram do game A opinião de vocês Sobre esse game também Tá bem nítido Que tem ali Um peito disfarçado Ok Mas enfim É um jogo bacana É um jogo aí Que para passar tempo É bem legal Tem a versão para celular Tem a versão para PC Então você pode jogar Onde você quiser Se puder e quiser ajudar O canal de alguma forma É só deixar um like Deslike Comentário Compartilhamento Receita de bolo Ou o nome do seu cachorro Não tem problema Qualquer interação Soa com o vídeo Ajuda a manter o canal vivo E isso me ajuda demais Nos vemos na próxima Valeu Falou É nóis Tchau Tchau Tchau